Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Pra mim é bom dia porque são 7 horas da manhã Tem um ventinho que tá me irritando os meus olhos Mas eu vinha fazer o videozinho aqui bem cedo pra poder Ficar um video legal, ficar um video sem barulho Porque hoje é domingo, eu deixei pra fazer o video hoje pra tá indo aí pro canal pra vocês amanhã Mas quem aí que cultiva suculentas Que tem aquela suculentinha que é chata Que não tem jeito, que por mais que você faça Ela não vai pra tua cara Sabe? Parece assim que ela vai querer morrer, se suicidar Ela não te dá um filhote, ela não vai pra frente Sempre tem, né? Pois então hoje eu vou mostrar algumas que são assim Aqui no meu cultivo comigo Aqui já encontrei uma, gente, ó Essa aqui é uma calanchoy Ou calanque Porque a Siane insiste em falar calanchoy, né? Mas é calanque Rombofilosa Ela é mais conhecida por asa de borboleta Essa plantinha eu acho ela a coisa mais fofinha Mas faz um bom de um tempo já que eu tenho ela Já faz alguns anos que eu tenho Mas não tem jeito dessa criaturinha ir pra frente, gente Ela despetala tudo Olha aqui, ó Começa a secar Começa a despetalar Já tá faltando folha E daí cai as folhinhas Elas brotam Mas fica nisso aqui, ó Brota, mas não sai disso Não vai pra frente E eu tinha esse vaso bem cheio Sobrou só isso aí Não sei o que fazer com ela Até peço dicas Se alguém tem dicas de cultivo dela Como cultivar essa planta chata aqui pra mim Pra mim ela é chata Se alguém souber cultivar Me ajuda aí Deixa nos comentários Aqui eu tenho a calanque Sincepala Essa aqui eu acho coisa mais linda Mas essa minha Nossa Só Jesus na causa Ela solta Esses braços aqui E aí nas pontas Tem as mudinhas Vocês acham que as mudinhas aqui Vão pra frente comigo? Não vão, gente Não tem jeito de irem pra frente Elas param no tempo Ó Ficou uma mudinha assim Já faz tempo que tá assim Quando ela inventa de crescer um pouquinho Que eu destaco pra plantar Pra ver se eu consigo aí Uma muda bonita Ela começa a criar ferrugem Daí eu começo a passar Água oxigenada Porque ela é ótima pra ferrugem Mas parece que nem assim Não adianta Acaba morrendo Aqui o tamanhinho Dessa outra Pequenininha E ela mesma Já tá com fungo ferrugem De novo E eu já passei fungicida De novo Ela tava bem maior Essa planta Só que a maioria Das folhas Eu arranquei Já por causa disso Por causa desses fungos Que não tem jeito Eu não sei O que fazer com essa planta Mas não me desfaço dela Porque é uma planta Que eu acho bonita Ela tem um detalhe bonito Assim nas folhas Eu gosto Mas infelizmente É uma planta bem chata Também no meu cultivo Sedum Intone Esse aqui Também Meu pai Eu acho uma plantinha Tão fofinha Mas Pensem Numa planta Chatinha Aqui Aqui ó Ele tem que ficar Nesse formatinho Olha como ele é Fofinho Bonitinho Peludinho Aí todo ele Tem que ficar assim Mas o que que acontece Sai a floração E ele acaba Ficando feio Olha Ele fica aqui ó Saiu floração Aqui E ele fica assim ó Com essas hastezinhas E ele não retorna Ao normal Como era pra ser Ele todo E daí ele não sai Desse tamanho também Já faz uma temporada Que eu tenho E tá sempre Desse tamanho Gente Não vai pra frente Esse é o Sedum Intone Cotiledum Oblonde Esse cotiledum Aqui eu acredito Que teria que ficar Maior O meu tá Numa xícara Ó Plantadinho Numa xícara E não sai Desse tamanho Também Fiz já Decapitação De muda dele Já tirei muda Só que eu achei Que depois que eu Fizesse a decapitação Ele ia desenvolver Ia crescer mais Quem diz que cresce Fica desse jeito E não sai disso Vocês conhecem Esse cotiledum Olha Ele não é um cotiledum Feio Ele é bonito Mas Mas é chato Não sai disso aqui Pacfitum Palmer Puff É Pounder Puff Esse pacfitum Aqui Eu acho Ele tão bonito Quando ele fica Graudão Eu vi uns Graudão Lá na casa Da Angelita Eu tô sempre Mencionando Angelita Vocês já devem Conhecer bem Ela De tanto que eu falo Nela aí Nos meus vídeos Mas eu tinha visto Uns bem graúdo Na casa dela E eu tenho Só Esses dois Aqui E não sai E não sai disso Também Já fiz o replante Coloquei aqui Junto com Essas Outras mudas Mas por enquanto É isso Ah não Ali tem mais Uma mudinha Essa aqui Pequenininha Mas ele tem Que ficar maior Gorducho E os meus Não saem disso Eu não sei O que tem Não tem nada Na terra Não tem nada Nas raízes Então eu não sei O que ele pensa O que ele quer É isso Gente Eu não consigo Cultivar Algumas suculentas Equeveria craigiana Essa pequenininha E ela não tem Que ficar assim Já faz Muito Mas muito Tempo Que eu tenho Essa equeveria E ela não Desenvolve Gente Ela não vai Pra frente Ela não Cresce Faz tempo Que tá Essa Coisinha Ela é bonitinha Assim pequena Mas ela tem Que crescer E não cresce Eu não sei Tem planta Que resolve Empacar No tempo E não Tem jeito Não vai Pra frente É isso Aí gente É a minha Equeveria craigiana A dromichos Copere Conhecido Por patinha De tartaruga Tem gente Que diz Que é de sapo Mas eu conheço Por pata De tartaruga A de sapo Eu tenho Uma outra Quer dizer Tinha Porque já morreu Ela tinha Uns pelinhos Que é o dromichos Deixa eu ver Se eu me lembro O nome Essa é a copere Ah esqueci O nome da outra É um nome Mais complicado Mas enfim Essa aqui Eu acho que Já é a milésima Planta Que eu compro Ai 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 Tomara que Essa aqui Vá pra frente Eu dou pouca água Pra ela Porque se der água Demais Ela não gosta Se esquece De dar água Também Ela não gosta Ela fica Murchinha Bem murchinha Enrugada Bem desidratada Mesmo E água Demais Ela mela Bem fácil Porque essas patinhas Dela aqui São bem gordinha Daí o que que acontece A gente tem que apertar Essas folhinhas Essas patinhas Ai que bonitinha Parece uma patinha Mesmo E tem que tá Firminha Durinha Se tiver Se tiver meia molinha Falta d'água E se tiver mole Demais Ela já tá melando Já tá querendo partir Então tem que cuidar Da rega Aqui eu tô dando água Eu não sei Assim porque é tanta planta Eu não posso dizer Ah uma vez Duas vezes Mas contar uma vez Gente Por semana Eu tô dando água Pra ela A minha aqui é Bicéfala Ela tem duas cabeças Olhem que bonita Tomara que dure Tá no meu cachepô Da corujinha É que é velho Humberto Villa Essa aqui também Faz anos Nossa Essa aqui já tá velha Aqui comigo E ela é assim mesmo Ela fica com essa Essa cor ao redor Nessa coroazinha Escura Parece um fungo Mas isso aqui É característico Dela mesmo Gente Da Humberto Villa Pra não dizer Que ela não me deu muda Me deu muda Uma vez Acho que umas três mudinhas Umas três, quatro mudinhas Porque eu fiz Uma decapitação Porque é planta também Que se não fizer Uma decapitação Não tem jeito Dela desenvolver Nossa senhora É bem chatinha E muitas e muitas vezes Eu também quase Que perdi ela E agora Que ela tá É Parou assim De me incomodar Não quer morrer Mas também Não desenvolve Mais do que isso Não sei se ela tem Que crescer mais Mas acho que ela Tá num tamanho bom Até Ela é uma Cuia 13 O tamanho dessa minha Graptoveria Douglas Hutt Acho que é uma Graptoveria, né Ou é um Graptopetum Agora não lembro Mas é a Douglas Hutt Essa minha Gente Eu não sei De vocês aí Mas aqui Comigo Ela pega Muito fungo O fungoídio Principalmente Aqui, ó Isso aqui Já é cicatriz Dela, ó Cicatriz Cicatriz, ó Podem ver Eu passei o fungicida E ficaram Algumas cicatrizes Eu sei que ela É manchadinha Mesmo Característico Dela Essas manchinhas Aqui Parece fungo Mas é dela Mas é o fungo Mesmo O oídio Ele fica assim, ó Pani, ó Tão vendo? É uma cicatriz Parece um machucado Então ela sempre Pega fungo É uma planta Que eu acho Bem chata Se eu não cuidar Quando ver Despetala tudo Então é isso, gente Eu só mostrei Algumas Não vou mostrar mais Eu acho Que teria mais planta Acho que não seria Só isso Porque tanta planta Que a gente tem, né Que às vezes Acaba passando despercebido Tem um vento Olha como a lona Tá tocando E eu tô com meus olhos É... Já lacrimejando Ai, Jesus Porque o ventinho Tá bem incomodativo Né? Mas eu só queria Tá passando pra vocês Algumas plantinhas Então Que eu acho Que pra mim Que não Não são muito fácil Não estar cultivando Eu queria Tá dividindo com vocês E eu queria Que vocês deixassem Nos comentários Se essas plantas Aí com vocês São fáceis ou não E se vocês Têm alguma dica Aí também Pra deixar pra mim Tá? Eu agradeço Tá? Deixa o seu like Deixa o seu comentário Sua inscrição Se não for inscrito Seja bem-vindo Obrigada a todos Que sempre estão por aqui Tá? Um beijo no coração E uma ótima semana Beijão Tchau 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 Tchau